Nada! Mas como? Nossa, Helena! Ai, meu Deus! Meu Deus! Peraí, esse jogo, véi. Ai... Ai, nossa, meu Deus! Olha! Ah, cê tá de sacanagem, não é, véi? Onde foi? Meu Deus! Deixa eu sair daqui! Ai, eu não consigo passar a câmera! Carol! Do céu! Doi, Mi! Aqui, deixa eu te curar! Não, ai! Obrigada! Nossa, Blizzard, por quê? Quando eu vi a primeira vez, achei que era isso! Mas não é! Ai, Mi! Não acredito, véi! Ai, Mi! Não acredito, véi! Me fala que não foi você que botou aquela parede ali na carga! Ah, Carol! Mano, Carol! Não! A imortalidade bateu na parede e foi pra tua cara e passou morrendo! Ai! Ai! Velho, não é possível! Isso que eu fui desculpa! Não, não é possível! Obrigado! Ah, não! Ah, não! Olha o Glauber, anima Quem? Glauber Glauber tá de quê, mulher? Ai, que ótimo Quem? O Glauber, pô O Glauber, pô